Os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça realizaram sessão extraordinária para começar a votação do novo Código Tributário. Entre as propostas está a alteração da cobrança do IPTU, que deixa de ser calculada com base nas zonas fiscais, ou seja, na localização, e passa a ser baseada no valor venal do imóvel. Com isso, a Prefeitura promete desonerar 83% dos contribuintes. A chamada modernização tributária prevê ainda a alíquota de 2% a 5% em relação ao ISS, com incidência em um novo conjunto de atividades, e a alíquota única para o ISTI, de 2%. Até agora foram aprovadas três emendas que modificam o texto do Prefeito. Uma sobre a taxa de remembramento e desmembramento de imóveis, outra sobre a taxa de eventos e shows, e uma terceira trata da isenção de IPTU para clubes que desenvolvem programas sociais. Nós apresentamos duas emendas em relação aos clubes recreativos, aos clubes esportivos. A primeira emenda é em relação às áreas de preservação ambiental, a não cobrança de IPTU ou ITU dessas áreas, visto que essas áreas estão ali para serem preservadas, e se a gente colocasse um imposto sobre elas, nós estaríamos dando um ônus a essas pessoas que devem cuidar dessas áreas. E a outra é a isenção de 50% do IPTU para aqueles clubes que ofertarem algum programa infantil em parceria com a Prefeitura de Goiânia. Em relação à questão da taxa de eventos, shows e grandes eventos, qual é o valor proposto no texto original e o que vocês acataram de mim? Nós reduzimos pela metade essa questão das taxas, estava em torno de 700 reais, nós derrubamos para 350, porque nós entendemos que quando você unifica essa categoria, você penaliza os menores, carros de som, por exemplo, pagando uma taxa de 700 reais, então isso inviabiliza alguns negócios. Por isso que a gente entendeu, para não sobrecarregar a Prefeitura, ao invés de isentar, nós cobrarmos a metade. Em relação à taxa de desmembramentos e remembramentos que as pessoas têm que pagar na hora de mudar a questão de visão de imóveis, o que mudou? Na verdade, o código original não previa limite para essa taxa. Nós entendemos que a taxa não é um imposto, a taxa tem que ter o seu valor. Outras cidades já estabeleceram um valor máximo e nós estabelecemos o valor máximo de 15 mil. Lembrando que essa taxa é a maior do código, nem as taxas ambientais, que, ao meu entender, são taxas muito mais importantes, chegam a esse valor. Então, no caso do remembramento e desmembramento, nós estabelecemos o valor, o valor é cobrado por metro quadrado, mas nós, ao contrário do texto original, nós estabelecemos um teto para essas taxas. A relatora recebeu 50 emendas e a votação será retomada na sessão ordinária da comissão, nesta quarta-feira, dia 24, mas com sistemática diferente. Nós procedemos votação de três emendas agora, nesta manhã, mas com o compromisso assumido com a comissão, que nós vamos relatar, votar o relatório por assunto. Então, IPTU, ISTI, grandes eventos, nós precisamos ter um critério, já que o critério de sequência de páginas não atende, porque a sequência de páginas não trata do mesmo assunto. Eu posso tratar de IPTU na página 219 e na 245. Então, nós acordamos aqui na comissão que nós votaremos por sequência de assunto dentro do Código Tributário.